Fala galera, sejam bem-vindos à oitava aula do nosso curso, nosso mini curso de introdução à Big Data e Data Science. Hoje o que a gente vai falar vai ser um pouquinho sobre introdução ao Azure Machine Learning, que é uma solução que a Microsoft traz para a gente como uma plataforma de aprendizado de máquina, utilizando recursos de nuvem para que a gente utilize via SaaS, via Software as a Service. E o que a gente vai ver hoje vai ser algumas interações possíveis serem feitas utilizando o Azure Machine Learning. Bom, eu vou me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP da Microsoft em Data Platform desde 2008, eu fui Regional Mentor do PASS nos anos de 2014 e 2015, eu fui Board Advisor do PASS entre os anos de 2015 2016, terminando a minha posição, meu mandato como Regional Board Advisor aqui para a América Latina no dia 1º de junho desse ano de 2016. Eu continuo como Chapter Leader do grupo Codicano.net e SQL aqui em São Paulo e as coisas que eu publico, as coisas que eu entrego aqui para o pessoal, geralmente eu publico ali no meu blog em diegonogari.net. Eu também participo de algumas outras, eu participo como autor, escrevendo alguns livros ou participando de outras publicações, outras obras que tem alguma parcela minha de escrita. Eu também publico isso ali em livrosonogari.com.br. Tem o site aí da minha empresa, ngrsolutions.com.br, onde eu tenho meus treinamentos, tem a parte de consultoria que eu presto, coisas nesse sentido. E esse treinamento que vocês estão recebendo aqui, ele é feito através de um outro site que a gente está lançando agora, que é o Data Science Institute aqui para o Brasil, para a gente poder compartilhar e criar assuntos relacionados à área de Data Science para cá, para o nosso país. Beleza? Bom, vamos lá. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação à aula de hoje, fiquem à vontade para entrar nesse endereço e mandar suas dúvidas aqui no formulário que tem lá para ser preenchido. As dúvidas vão ser respondidas na medida do possível por e-mail ou algumas que forem muito interessantes, a gente vai selecionar para correspondê-las no último dia de aula, no dia 22 de junho. Tá ok? Bom, o endereço é http2.com.br, bit.ly, barra 24, cnv, e maiúsculo 8. Beleza? Falando um pouquinho sobre agora, sobre o Machine Learning, quais são as possibilidades que a gente tem com o Machine Learning? Vamos primeiro entender o que é esse tal de Machine Learning. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente está falando basicamente de avançar um pouquinho no que a gente tem com relação ao BI convencional. O BI convencional, ele nos dá a possibilidade de a gente utilizar várias ferramentas ou várias soluções para melhorar a tomada de decisão do ambiente corporativo, do ambiente analítico. Quando a gente fala de usar aprendizado de máquina, a gente pode levar isso para um momento onde a gente tem a parte empresarial, a parte corporativa sendo bastante avançada ou no outro momento onde a gente coloca, no caso aí, uma extensão ou uma variação da inteligência artificial para que a gente consiga criar alguns sistemas de fazer a máquina de fato aprender alguma coisa. Ela não tem, o computador, ele não tem a massa cinzenta que a gente tem. Então, o que acaba acontecendo dentro de um processo desse de Machine Learning, ele interpreta, ele acaba criando as variáveis que a gente precisa dentro da nossa solução, a partir de cada algoritmo que a gente está utilizando. E essas variáveis, elas respondem, elas recebem os valores que a gente tem na nossa base, que a gente vai utilizar para usar o Machine Learning. E esses dados, eles acabam facilitando a nossa vida para que a gente consiga receber e que a gente consiga expandir essas análises. Basicamente, deixa eu deixar uma telinha aqui. Aqui, screen, white screen, isso aqui está legal para mim. Vamos lá. Como que funciona essa parte de apresentado de máquina? Vamos supor que eu tenha aqui uma equação qualquer. Vamos ter aqui um θ igual a 1x vezes 2y vezes 3z. Sei lá, estou dando peso para alguma coisa. No fim das contas, o que acaba acontecendo é isso aqui é uma variável, isso aqui é uma variável, isso aqui é uma variável, todos eles multiplicando aqui. Então, aqui eu tenho o sinal de vezes, aqui eu tenho o sinal de vezes de novo, e recebendo os valores. Reparem que esse x, em um determinado momento, essa variável aqui, ela também multiplica aqui. Então, assim, eu estou colocando uma hipótese qualquer, não exatamente isso aqui é uma fórmula que vai resolver um problema. Mas aqui, para a gente, se a gente olhar, isso vai trazer para mim uma solução aqui linear. Esse cara, para mim, ele vai traçar. Imaginando que eu tenho aqui o meu diagrama, o meu gráfico aqui, com vários pontinhos desenhados nele, e cada uma das informações que a gente está analisando ali dentro, ela pega uma dessas informações aqui e acaba preenchendo. Então, vamos supor que ele pegou este ponto aqui, aí ele veio para cá e preencheu as informações para o x, para o y, para este x e para este z. Ele fez a conta, 1x vezes 2yx vezes 3z e encontrou uma posição para este indivíduo aqui. Aí ele faz a mesma coisa para o próximo, para o próximo, para o próximo, para todos estes caras. Em um determinado momento, esta minha equação aqui vai resultar em uma linha. Esta linha pode ser alguma coisa assim. Esta linha que transforma para a gente é o que a gente chama, no primeiro momento, de regressão linear. Vamos pensar que eu estou trabalhando com algum algoritmo aqui de regressão linear. Então, quando eu precisar utilizar esta linha para fazer alguma predição, o que vai acontecer? Eu vou pegar um dado qualquer, eu vou jogar para cá, este lado vai bater na minha reta, eu vou conseguir trazer ele para cá e saber qual é o valor previsto por esta análise. E estou utilizando aqui uma equação para regressão linear. Eu poderia ter várias outras, e não é só com isso que a gente tem as possibilidades de trabalhar com o Azure Machine Learning, ou com o Machine Learning em geral. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, seria ao invés de trabalhar com isso com uma reta, neste ângulo que ele foi desenhado aqui, eu poderia ter esta reta em um outro ângulo. Imagina que esta reta não fosse assim. Ela fosse assim. Que aquele resultado da equação ali desse esta reta. O que aconteceria? Quando eu subisse aqui o meu valor, para esta reta, ele ia bater na reta e ia me dar um outro valor. Então, aqui eu tenho o resultado do primeiro valor, aqui o resultado do segundo valor. Isso facilitaria a vida para a gente resolver alguns problemas do nosso dia a dia. Não são todos. Isto aqui eu estou utilizando um algoritmo, que é, em uma ideia aqui, um algoritmo de regressão linear. Isso com uma equação linear. Se eu tivesse feito alguma equação que supostamente ela tivesse aqui um valor aqui quadrático, uma função quadrática, o que aconteceria? O meu gráfico aqui não traçaria uma reta, igual a essa reta verde que foi feita. Ele provavelmente traçaria aqui um círculo por causa da forma como essas equações são feitas. equações lineares, equações que elas estão com as variáveis sem elevação de potência, elas ficam em uma equação linear. Se eu tenho uma equação dessa elevada ao quadrado, o que acaba acontecendo é fazendo para a gente aqui um resultado de círculo. E assim segue. Eu teria várias opções ali para poder encontrar. E o que são essas opções? Por exemplo, na equação linear, a gente está olhando uma regressão linear, eu poderia falar que como o valor aqui do meu eixo x ele bate na minha reta, eu consigo encontrar o valor do y. Então, o valor do y depende da minha equação. Por isso, eu falo de uma regressão. Se eu estivesse fazendo só uma classificação, como eu fiz a questão do círculo agora, todos os valores que eu tivesse dentro aqui do meu círculo, eu poderia dizer que eles fazem parte de um grupo e esses pontinhos que estão fora do círculo, eles fazem parte de outro grupo. Então, essas outras posições aqui, elas estão fora do meu círculo. Então, acaba que ele faz parte de um outro grupo de dados e esse grupo de dados ele pode facilitar a nossa vida em determinado momento ou não. Então, eu tenho que saber o que eu quero utilizar como essa ferramenta para trabalhar com o Azure Machine Learning. Tá ok? Bom, eu vou voltar aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades do que o Azure Machine Learning nos permite. a primeira coisa é entender quais são os tipos de algoritmos possíveis dentro do Azure Machine Learning. Então, aqui eu tenho algoritmos de classificação, algoritmos de detecção de anomalia, algoritmos de cluster, algoritmos de recomendação, de regressão, funções analíticas, tenho text análises para análise de texto. Então, são algumas coisas que a gente pode utilizar aqui que facilita bastante a nossa vida para poder criar esses segmentos. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente a ferramenta, o Azure Machine Learning funcionando e como que você cria seu primeiro modelo e como que você faz aí uma classificação binária. Mas, vale a pena vocês darem uma olhada no que que é cada um desses caras aqui. Então, detecção de anomalia, classificação, clustering, recomendações e regressão. Tá ok? É super importante que vocês entendam como que vocês vão montar esses algoritmos internos dentro do seu Machine Learning. Tá ok? Bom, o processo de você criar uma solução de Machine Learning é muito simples. Ela meio que segue uma receita de bolo e essa receita de bolo pode ser feita independente da ferramenta. Então, nesse caso, a gente vai utilizar aqui o Azure Machine Learning. só que você poderia fazer isso aqui com qualquer outra ferramenta como, por exemplo, o R. Você poderia fazer isso aqui direto escrevendo os seus scripts em R que não iria variar do que a gente está fazendo para cá. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Pegando os dados que nós vamos importar, então, no primeiro momento aqui, a gente importa os dados que a gente quer trabalhar. O que que é? Eu vou ler uma origem de dados. Ponto. Essa origem de dados pode ser qualquer uma delas. este cara opa aqui, vou fazer a minha origem. Este cara de fazer o reprocessamento aqui, ele só vai ser de fato utilizado quando a gente já tiver com o modelo pronto e precisar reprocessar ele por algum motivo. Por exemplo, eu processei o modelo já faz um mês e agora eu quero reprocessar ele porque eu tenho dados novos aqui dentro. então, eu posso usar esse processo aqui. Se não, eu posso fazer direto uma ligação entre o meu import data e o split data aqui embaixo. O que que esse split data faz? Para a gente poder trabalhar com o... com classificação, eu estou falando de classificação binária, coisa super simples. Treinar uma classificação, fazer uma classificação binária do ambiente, eu preciso treinar a máquina com os meus dados, treinar com o volume de dados para que eu possa receber ou depois o meu ambiente de produção e isso facilite, isso fique pronto para o nosso ambiente. Como que a gente faz essa separação? Imagina o seguinte, você tem aqui 100% dos dados que vieram daqui do seu import data, né? 100% dos dados foram para ali. O que a gente faz? Geralmente, a gente quebra esse dado com o fator de 80-20, né? Ou um fator de 70-30. O que que é isso? Eu estou pegando uma porcentagem desses dados e estou utilizando para fazer o treino. depois, aquela, né? Vamos supor aqui que eu peguei essa porcentagem, deixa eu deixar em verde aqui, peguei essa porcentagem para fazer o treino do meu ambiente e eu peguei essa outra porcentagem aqui para fazer a validação. Então, quando eu descer os dados aqui, vão descer os dados roxos e aqui vem o dado verde, né? Que é o que eu estou utilizando para fazer essa separação dos dados. Para que que eu vou usar isso daqui? Quando eu faço essa separação, eu pego este bloco aqui de informação e vou utilizar ele para que o meu ambiente faça o treino do algoritmo e depois eu vou validar se esse treino foi bom ou não, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um algoritmo, um daqueles algoritmos que eu quero trabalhar e vou pegar aqui, por exemplo, um support vector machine que é um bom um algoritmo aí para algumas classificações. A gente vai entender daqui a pouquinho onde que a gente vai aplicar cada um desses algoritmos. Vou pegar esse algoritmo e vou aplicar esse algoritmo dentro desses dados que eu estou trazendo. O que que é se aplicar o algoritmo? Ele vai pegar esses dados que eu estou trazendo e vai colocar em cima daquela equação que esse algoritmo tem. O que diferencia um algoritmo do outro é a funcionalidade dele, o objetivo principal que esse algoritmo tem e qual que é a equação interna que esse algoritmo possui para fazer a brincadeira. Então, eu vou pegar e ele vai fazer aqui para mim e vai dar os valores em cada uma das posições do que que ele aprendeu a fazer. Beleza? Aí ficou aí no training model. Lembrando que aqui ainda nesse meu ambiente roxinho ainda são os dados que eu vou utilizar para validar o meu treino. Então, eu peguei esse dado aqui e trouxe para cá o meu training model que gerou para mim o meu modelo treinado e eu passo vamos desenhar de azulzinho aqui eu passo a pegar esse cara agora que é o azulzinho aqui. Quando eu pegar o meu dado roxo e jogar para cá no meu score model o que ele vai fazer? Vai pegar esse dado e vai cruzar o dado com o algoritmo azul com essa maçaroca azul que ele gerou. O que ele vai fazer? Vai cruzar esses caras aqui vai pegar o azulzinho e vai cruzar vai processar o dado que eu vi do roxinho em cima desse azul. E como que ele vai usar para fazer essa validação? Ele vai falar assim olha, o roxo na primeira linha aqui do roxo na primeira observação que eu tenho ele falou que isso aqui era o resultado sei lá vamos supor eu quero fazer aqui uma classificação de alimentos para falar o que é maçã e o que não é maçã então o que ele faz? Ele tem ali uma lista essa informação aqui que veio aqui no meu import data ela é uma lista de um monte de coisa que eu sei que é maçã e o que não é maçã quando o dado veio para cá eu tenho aqui um monte de informação do que eu sei o que é maçã e o que não é maçã quando eu fiz a separação dos dados eu sei o que é maçã e o que não é maçã quando eu peguei a partinha verde aqui e joguei para este pedaço do meu processo é onde eu fui lá e falei olha treina esses caras aqui falando olha isso é maçã isso não é maçã isso é maçã isso não é isso é isso não é a parte roxinha que veio para cá ela sabia o que era maçã e o que não era só que como que ele validou agora o ambiente? ele pegou isso que o verdinho gerou essa parte aqui que foi gerada pelo verde e validou se o que o verde falou que era maçã aqui destes dados que ele trabalhou ele vai bater com a informação que ele já tinha e fala assim beleza o verde acertou ou não acertou isso para a gente ele gera uma um grau de segurança para a gente utilizar que é o que a gente chama de acurácia que é como se fosse uma garantia da qualidade do nosso ambiente ele está acertando tantos por cento dentro daquele modelo quanto maior a acurácia que a gente tiver melhor será o resultado que a gente vai buscar aqui dentro ok vamos lá vamos rapidinho aqui entender isso dentro da ferramenta como que você libera ou como que você faz isso dentro aqui do Azure Machine Learning a primeira coisa que tem que fazer é liberar dentro aqui do Azure Machine Learning liberar dentro do seu da sua plataforma do Azure o Azure Machine Learning como que você faz isso aqui dentro do seu menuzinho da esquerda tem um item chamado aprendizado de máquina que você vai criar uma conta ou criar uma uma instância dentro do estúdio do Azure Machine Learning que você vai chamar aqui vai criar aqui dentro quando você abre esse esse cara que você criou ele poderia ser aqui ou aqui embaixo abrir no estúdio quando você faz isso ele vem pra cá pra essa telinha aqui só que aqui a sua vai estar um pouco diferente a minha já tem algumas coisas criadas basicamente que ele vai chegar aqui vai ser isso ele vai abrir essa essa possibilidade pra vocês pra vocês trabalharem com o seu ambiente tá ok eu vou pegar aqui um um treino que eu tô fazendo aqui que é de uma de uma validação de cartão de crédito aqui pro pessoal da do German Credit Card UCI Dataset isso aqui é só pra treino tá isso aqui é uma base de dados gratuita que você pode pegar lá dos dados da UCI inclusive acho que super importante vocês conhecerem isso UCI Dataset Repository isso é bem bacana pra vocês procurarem eu conheci a UCI é uma universidade da Califórnia chamada Irvine eu conheci eles fazendo um curso de treinamento virtual com eles um curso de ensino virtual é um treinamento pra ensinar a gente a fazer webcasts dar aulas online enfim várias coisas nesse sentido e eu conheci eles a partir dali e eu acho que faz todo sentido vocês conhecerem essa base de dados deles conhecerem esse esse local onde eles fazem esse repositório de dados tem bastante coisa aqui que você pode buscar pra cá inclusive coisas mais recentes tá deixa eu ver aqui o centro de machine learning aqui dentro tem vários locais pra você fazer busca fazer análise base de dados então você pode buscar essas bases de dados pra cá e usá-las como como coisa que vocês queiram aqui se vocês olharem tem bases de dados recentes tá do dia 19 do 5 dia 23 do 3 dia 5 do 3 3 do 3 são coisas que dá pra gente utilizar isso tudo 2016 tá então você consegue pegar uma base de dados super conhecida por bastante gente que trabalha com essa com essa questão de aprendizado de máquina até pra aprender a usar as coisas essa base de dados aqui da Iris tá é uma base de dados que as pessoas usam bastante pra aprender a fazer predição então ela faz algumas validações pra gente ali com relação a tamanho de flor o tamanho da pétala o tamanho do caule o tipo de flor e ela fala pra você essa aqui esses dados aqui é da flortal esses dados é da flortal então você consegue pegar por aqui algumas coisas dessas aquela base de dados que eu estou utilizando aqui é da base da UCI tá então você pode pegar também o dado lá dentro vamos lá vamos começar um projeto novo quando você clica aqui em new e vem aqui em blank experiment você abre possibilidade de você criar um projeto aqui vazio né do zero então como que a gente faz esse processo primeira coisa a gente tem que puxar é aquele data set né então eu quero pegar aqui o data set de algum lugar uma origem de dados de algum lugar pode ser uma origem de exemplo ou pode ser aqui do meu data set você importou o dado de alguma forma pra lá eu vou pegar aqui o German credit card UCI data set que é uma base de dados já conhecida pra mim que dá pra gente começar a trabalhar aquele segundo passo que a gente tinha lá era o primeiro carregar o dado o segundo passo que a gente tinha era o passo do split data né se eu digitar aqui em cima split data ele traz pra mim algumas possibilidades eu vou começar a digitar ele traz pra mim ah o que aconteceu então conecto a minha origem de dados aqui no meu split data nesse caso ele vai perguntar qual que é a fração de linhas que você quer na primeira saída eu vou colocar aqui 80 pra ele ter uma separação de 80 a 20 o que isso significa que neste primeiro carinha aqui vai sair 80% dos meus dados e neste segundo carinha vai sair 20% dos meus dados ok depois que eu faço a escolha aqui dos meus dados eu vou precisar fazer o treino da minha eu preciso fazer o treino do meu ambiente né vou pegar aqui o meu train model o que esse train model vai receber ele vai receber os dados por um lado e vai receber o algoritmo que ele vai utilizar pra trabalhar do outro lado qual algoritmo eu vou pegar eu vou pegar aqui um smv um svm um support vector machine vou pegar aqui um two class svm two class svm two class support vector machine eu vou falar pra ele olha faça o treino desse ambiente aqui utilizando ali o two class support vector machine só que aqui qual que é a informação que eu preciso pegar aqui do meu split data né antes de mais nada vamos visualizar esses dados pra vocês se familiarizarem com o que é que eu tenho aqui de informação lembra que eu comentei com vocês que cada algoritmo pega aquele dado que está vindo na coluna e joga dentro de uma equação então ó a coluna 1 ele vai pegar aqui informação a11 a 12 a 14 a 11 a 11 a 14 e por aí vai todas essas 20 colunas que ele tem aqui dentro né e eu tenho aqui a 21ª coluna que é a minha coluna de predição o que significa o que significa que o valor 1 equivale a sei lá um bom pagador e o valor 2 aqui equivale a um mau pagador o que que é ele vai pegar esse monte de informação aqui de todas essas colunas que vem lá do da coluna 1 até a coluna 20 vai analisar esses caras e vai interpretar olha todo mundo que tem coluna 1 aqui o resultado preditivo 1 são caras que são bons pagadores ele vai encontrar uma correlação de alguma coisa vai encontrar um padrão entre os dados daqui pra poder analisar quando ele encontrar os caras que são dois que são os maus pagadores aqui ele vai fazer ele vai falar bom beleza esses caras que são maus pagadores qual que é o padrão de comportamento deles o que que esses caras tem em comum que fazem eles virarem os maus pagadores então ele vai interpretar isso aqui pra poder fazer a análise que a gente quer então aqui dentro do meu modelo de treino eu preciso falar pra ele qual que é a coluna que eu vou utilizar pra fazer a minha predição que vai ser no caso aqui a coluna 21 que é a coluna onde eu tenho essa informação do que é a predição ou não tá ok depois que eu faço o treino da minha base eu preciso fazer um score dela eu vou ter o evaluate eu vou ter o meu score model o meu evaluate aqui o meu score ele vai vir pra cá e o outro que vai sair vai ser a saída do meu treino o que que é ele vai validar pra mim se esse cara tá funcionando ou não tá ok então vamos lá explicando rapidamente o que a gente tem aqui de informação origem de dados opa origem de dados falso split de 80% pra cá 20% pra cá fez a separação do meu modelo esses 80% vieram pra cá pra ser utilizado com aquele algoritmo do treino que eu desenhei o algoritmo desse a equação desse algoritmo aqui e vai gerar pra mim um modelo treinado vai gerar pra mim uma equação no qual quando eu jogar esses 20% de dados aqui essa equação vai me dar um resultado a partir daquele ambiente eu vou verificar se isso aqui ela deu resultados bons ou resultados ruins com base porque eu já conheço aqui aquela coluna 21 que eu sei aqui o que que ela é se ela é uma coisa positiva ou uma coisa negativa e aqui embaixo eu faço uma avaliação desse modelo se ele tá me dando a eficácia que eu preciso a acurácia que eu preciso desse segmento quando eu aperto o play aqui embaixo ele começa a fazer o processamento desse ambiente então ele pega o meu dado recebe essa origem de dado faz o split que ele precisa aplica o algoritmo que eu escolhi pra colocar naquele momento faz o treino do modelo faz o score faz a validação ou a pontuação desse segmento e vai fazer um evaluate vai fazer uma avaliação disso se isso tá satisfatório ou não dentro do nosso segmento tá ok então vamos olhar aqui rapidinho lembrando que eu tenho aqui mil registros vindo da minha origem que são os mil registros que eu tenho aqui de origem se eu olho a minha saída aqui como eu coloquei oitenta por cento vai pegar oitocentas linhas pra cá vai pegar duzentas linhas pra cá isso aqui pra garantir que ele tá fazendo oitenta vinte da forma que eu desenhei aqui no meu train model ele vai treinar esse cara aqui ele tá falando várias informações que ele utilizou pra fazer o treino aqui no meu score model ele vai mostrar pra mim duas colunas novas que é o score label score probability o que é isso aqui eu tenho a minha coluna vinte e um que é a coluna que eu já sabia da informação que é a informação real que eu tinha a score label é a coluna que ele fez a predição pra mim falando assim olha eu identifiquei que aqui nesse seu cenário esse cara é um esse cara é um esse cara é um todo mundo é um e aqui eu tenho a probabilidade o que é isso a chance de eu ter acertado esse cara baseado num monte de equação quais são as chances disso aqui estar certo a probabilidade disso aqui estar certo então eu falo assim olha neste nessa observação que eu tenho aqui eu estou falando pra você que ele é um código um aqui com vinte e nove por cento aqui de certeza pra isso tá então você consegue ter essa possibilidade aqui quando a gente olha o item de baixo que é o evaluate model aqui ele traz pra mim um cara que a gente chama de curva ROC que o que importa pra gente nessa curva ROC que é eu não lembro agora o que significa a curva ROC a sigla dela mas é bem importante que a gente olhe pra esse cara e saiba identificar algumas coisas como por exemplo dentro da curva ROC o que importa pra gente é esse ambiente do AUC que é área under the curve que é justamente essa área que é coberta aqui por essa curva ROC isso aqui pra gente ele é a quantidade de possibilidades que ele está fazendo a cobertura nesse caso quando a gente olha aqui essa curva que a gente está vendo aqui ela tem essa quantidade aqui de cobertura então isso daqui equivale a 74% do meu modelo então ele tem aqui uma uma validação uma curaça de 74% do modelo se por um acaso eu jogasse um outro modelo aqui como por exemplo um two class um boosted decision tree e eu quisesse fazer a mesma coisa pra validar eu quero treinar o meu modelo pra verificar se um boosted decision tree é melhor ou não do que uma do que uma um svm um two class svm eu poderia fazer a mesma coisa aqui puxando pra cá o meu boosted decision tree e fazendo a validação desse meu ambiente então nesse momento o que eu fiz eu catei eu peguei o mesmo o mesmo volume de dados reparem aqueles 80% que eu estou jogando aqui eu joguei nesse modelo de treino e nesse modelo de treino o aqueles 20% que eu tenho aqui eu estou usando pra validar isso aqui e pra validar esse aqui né então o que acaba acontecendo é que esse algoritmo aqui utilizou utilizou o svm e esse outro train model utilizou o boosted decision tree o que eu preciso fazer aqui nesse train model é falar pra ele qual que é a coluna de predição que ele tem que utilizar aqui no caso vou pegar 21 de novo beleza se eu executar aqui ele vai seguir a mesma linha vai seguir o mesmo padrão de comportamento a única coisa que vai diferenciar é que agora ao invés do meu ambiente de evaluation ter apenas um modelo de pra validar ele tem ali dois modelos né ele vai ter um que é o support vector machine e o outro que é o boosted decision tree e ali no meu evaluate model onde eu tenho aquela curva ROC eu consigo ter as duas os dois algoritmos ali plotados e eu verifico qual deles faz mais sentido pra eu observar né então quando ele termina o meu processamento aqui eu consigo ir lá e olhar beleza vamos olhar aqui no meu visualize eu tenho aquele ROC que tinha uma área under the curve aqui né de 74% e no outro algoritmo 79.3 bom beleza pra mim já melhorou e é visível que essa minha curva vermelha ela cobre muito mais área do que a outra curva né a curva que tava azul ali então numa dessa na hora de escolher o algoritmo que eu vou utilizar pra fazer esse meu processo eu vou escolher o algoritmo aqui que tem a maior área de cobertura no caso a minha a minha árvore de decisão né o boosted decision tree ao invés do desse azulzinho que é o meu SVM tá ok então isso aqui é só uma ideia do que vocês podem fazer com esse cara depois existe uma possibilidade de você transformar isso aqui no web service tá então você faz isso é uma transformação você transforma ele num web service então acaba acontecendo que o dado ao invés de vir somente ali do seu do seu arquivo de origem você passa com o cadáver do tempo então você pega todas aquelas variáveis que estavam vindo pelo arquivo e passa isso como um parâmetro pro seu web service ele vai processar esse cara e vai ver olha esse cara aqui eu te digo que ele é o código 1 ou o código 2 que é o que ele aprendeu a fazer com essa porcentagem aqui de certeza de isso estar correto ou não tá ok outra coisa que a gente pode fazer aqui é utilizar essa planilha esse poster que a Microsoft criou aqui com uma ajuda pra gente pra decidir qual caminho eu vou ter ou qual caminho que eu vou seguir em cada uma das operações que eu preciso fazer pro meu processo aqui de machine learning alguns eu posso seguir uma uma ideia aqui de pegar um two class svm ou um k-means ou um multi class decision tree ou um decision force enfim eu posso escolher o que eu quero em cada um desses algoritmos que estão prontos já dentro do Azure Machine Learning ok caso vocês queiram baixar esse poster aqui aqui embaixo tem o link tá a mesma coisa tem o link no slide anterior caso vocês queiram baixar aqui embaixo o link pra você fazer o download deste material tá bom bom caso alguém tenha interesse em ainda solicitar um certificado de participação desse treinamento desse mini curso que a gente está fazendo o endereço é esse em datascienceinstitute.com.br barra certificado de participação e pulou aqui o slide da pergunta então vou trazer ele pra cá você também pode enviar suas dúvidas pra gente aqui dúvidas dessa aula ou de qualquer outra aula aqui por esse formulário no www.bit.ly barra 24 cnv com e maiúsculo 8 e você preenche o formulário e faz o envio da sua dúvida pra gente ali ok eu junto com o Thiago Zavascki a gente está escrevendo um livro de análise preditiva com Azura Machine Learning IR que vai ser lançado agora no final do ano esse livro já está bastante bastante avançado já na na escrita dos capítulos e você pode adquirir esse livro no www.livrosdonogari.com.br e ali dentro você vai ter as instruções de de como que ele vai se entregue e quando que você vai poder já receber esse livro com nas suas mãos ok bom pessoal então aqui eu finalizo a aula de hoje espero que vocês tenham aí tido pelo menos um gostinho de como que funciona a questão do Machine Learning um negócio super interessante é uma área que eu estou me especializando bastante e é uma área que eu estou bem apaixonado aí por por trabalhar e por seguir nessa linha beleza bom senhores valeu obrigado tchau tchau